Música Eu não serei poeta de uma vida caduca E também não cantarei sobre o mundo futuro Estou preso à vida E olho os meus companheiros Eles estão taciturnos Mas também nutrem grandes esperanças Entre eles eu considero a enorme realidade O presente é tão grande Não nos afastemos Não nos afastemos muito Vamos de mãos dadas Não serei eu o cantor de uma mulher De uma história Não direi suspiros ao anoitecer A paisagem vista da janela Não distribuirei entorpecentes E nem cartas de suicida Não fugirei para as ilhas E nem serei raptado por serafins O tempo O tempo É a minha matéria O tempo presente Os homens presentes A vida presente Música 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 Amém.